Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de volta, hein? Na aula de hoje eu vou te ensinar a leitura no micrômetro milésimal. Tá preparado? Fica comigo nesse vídeo pra você aprender, tá? Temos aqui na tela o micrômetro milésimal. E antes da gente iniciar a leitura, quero dar aos créditos ao professor Stefanelli. Se você quer exercitar e praticar no micrômetro virtual, acessa lá o site que vai ter o micrômetro e outros instrumentos virtuais pra você aprender. O micrômetro milésimal, ele se diferencia do micrômetro milésimal pelo fato de fornecer uma maior exatidão no resultado de medição. Quando eu quero medidas mais precisas, vou utilizar o micrômetro milésimal, tá bom? Para isso, o micrômetro milésimal, gente, ele vai ter aqui uma terceira escala, que é o nônio. O nônio é uma terceira escala que vai me fornecer aí essa terceira casa decimal. No nônio, cada unidade, cada divisão, vai valer 0,001, ou seja, um milésimo de milímetro. Para orientar a nossa leitura, precisaremos nos basear por duas linhas de referência. A primeira é essa linha vertical, que é a extremidade do tambor, e essa outra linha aqui, horizontal, que é a linha que está gravada na bainha do instrumento. Tudo certo? Vamos lá. Primeiro passo, faço a leitura da bainha, gente. Muito bem. Na bainha, eu já aprendi, em aulas anteriores eu te ensino isso. Se não assistiu, assiste lá a aula de micrômetro centesimal. Na bainha, eu vou ter os milímetros e os meios milímetros. Portanto, cada divisão aqui, gente, é meio milímetro. Logo, eu tenho 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, e assim por diante. Quantas unidades eu tenho antes dessa linha de referência, antes da extremidade do tambor? Eu tenho aqui 10 unidades, tá, gente? Logo, eu vou ter 10 milímetros. Como o zero do tambor não coincidiu com a linha de referência, eu não tenho 10 milímetros cravado. A medida aí é maior do que 10 milímetros. Esse valor maior, que eu estou dizendo, vai ser encontrado lá no tambor, tá? Então, no tambor, eu vou ter a medida centesimal. Cada unidade no tambor corresponde a 1 centésimo de milímetro. Preciso verificar agora, no segundo passo, qual é o traço do tambor que coincide com a linha de referência, ou qual é o traço anterior à linha de referência. Nesse caso aqui, o 10, né, não está coincidindo, ele já passou. Então, a linha de referência está entre 10 e 11. Vou considerar quem? Quem está abaixo da linha de referência. Logo, vou ter 0,10. 10 centésimos de milímetro. Como não coincidiu, eu vou ter leitura no nonho. Qual é o traço do nonho que está coincidindo com o traço do tambor? Eu tenho aqui uma indicação vermelha mostrando que é o primeiro traço, a primeira unidade no nonho, que corresponde a 1 milésimo de milímetro. Basta agora eu somar as partes decimais. Como o resultado final vai ficar em milésimo de milímetro, eu preciso converter a unidade do tambor para milésimo. Acrescentando apenas um zero, eu converto 10 centésimos para 100 milésimos de milímetro. 100 milésimos de milímetro mais 1 milésimo de milímetro, eu tenho 101 milésimos. Resposta final, 10,101. É importante você fazer essa alteração aí na unidade, gente, porque eu não posso somar coisas com unidades diferentes. Todo mundo tem que estar aí em centésimo de milímetro, tá? Entendido? Fácil? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Primeiro, leitura da bainha. Professor, quanto é que eu tenho na bainha? Vamos lá. 15. Quantas unidades eu tenho antes da linha de referência? 15. 16. 16,5, porque eu tenho 16 mais um tracinho que é 1,5. 16 e 1,5. Anotei aqui. Zero do nono não cravou, então eu tenho uma medida maior do que 16,5. Vamos agora para a medida do tambor, professor. Exato. Cada unidade no tambor, você deve estar lembrado, no micrômetro centésimal, vale 1 centésimo de milímetro. Se você não viu a aula de micrômetro centésimal, assiste aí a aula para você aprender. Então, cada unidade aqui vale 1 centésimo de milímetro. Eu tenho que verificar no segundo passo agora o seguinte, gente. Qual é o traço do tambor que coincide com a linha de referência horizontal? Se não coincidir, eu considero o traço que está abaixo da linha de referência. No caso aqui, é o traço de número 14, né? Logo, vou ter 0,14 no tambor. 14 centésimos de milímetro. Tá bom? Aqui é 16,5, né? E aqui no tambor, 14 centésimos de milímetro. Vamos agora para o nonio. Lá no nonio, professor, eu vou ter o quinto traço, que está representado aqui em vermelho, tá? Coincidindo com o traço do tambor. Então, eu vou ter 0,005. 5 milésimos de milímetro. Pessoal, eu preciso converter as partes decimais em milésimo de milímetro. Logo, o meio, o cinco décimos, transformado para milésimo, eu tenho que acrescentar dois zeros. Sempre que eu tiver meio aqui, eu vou contar como sendo 500 milésimos. No tambor, eu tenho centésimo. De centésimo para milésimo, basta eu acrescentar um zero. 500 mais 140, 640 mais 5, 645. Resposta, 16,645 milésimos de milímetro. Show? Bora fazer mais uma. Leitura da bainha. Quantas unidades eu tenho antes da linha de referência? Rápido, 6, 7, professor. Beleza. Não coincidiu o zero do tambor, significa que eu tenho medida aqui no tambor, tá? Então, se o zero do tambor tivesse cravado aqui, eu teria apenas 7 milímetros. Morreu a medida. Como isso não acontece, a medida é maior do que 7, eu vou lá para o tambor. Mesma coisa, lá no tambor. Qual é o traço do tambor que coincide com a linha de referência? Professor, não tem nenhum coincidindo, não. Então, você vai considerar o traço anterior, que é o traço de número 11, né? Então, eu tenho 11 centésimos de milímetro. 10, 11. Não vou ter que converter para milésimo, então já acrescento o zero aqui, ó. 11 centésimos é 110 milésimos de milímetro. Lá no tambor, eu estou vendo que é o quinto traço também que está coincidindo. Então, eu tenho aqui 0,05. 5 milésimos de milímetro. Vamos somar agora as partes decimais. 110 mais 5, 115. Leitura final, 7,115 milésimos de milímetro. Bora lá fazer mais uma. Leitura da bainha. Na bainha, eu vou ter 1, 2, 3. Comecei a ver o traço. Tenho dúvida. Será que eu tenho realmente 3 ou não tenho? Como o zero já passou da linha de referência, eu posso confirmar. Aqui eu tenho 3 milímetros, tá, gente? Vamos agora para a medida do tambor. Porque a medida é maior do que 3. Lá no tambor, eu vou ter a linha de referência entre o 1 e o 2 centésimos. Como não tem nenhum coincidindo, eu vou considerar sempre quem está abaixo da linha de referência. Logo, aqui eu vou ter, gente, 0,01. Uma unidade e um centésimo. Vamos converter para milésimo? Vamos. Basta acrescentar um zero aqui. Lá no tambor, o sexto traço coincidiu. 0,06. Somando as partes decimais, 10 milésimos mais 6. Eu tenho 16 milésimos. Resultado da medida, 3,016. Tá bom? Mais uma para a gente finalizar, tá? Na bainha, vamos ter quanto? Bainha, eu vou ter 20 milímetros, professor. Beleza. E no tambor, gente, já que o 20, a medida é maior que 20, né? O zero do tambor não coincidiu. 20, lá no tambor, eu vou ter 35, 36, 37, 38, 39. A linha de referência está entre 39 e 40. Não coincidiu nenhum. Então, eu vou considerar quem está abaixo da linha de referência. 0,39. Convertendo logo para milésimo, acrescenta o zero. 390. Mais a medida do nonio. O quarto traço coincidiu. Então, eu tenho 4 milésimos de milímetro. Somando as partes decimais, 390 mais 4, 394. Resultado final da medida, 20,394. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte o meu canal, se inscreve para ficar atualizado com os novos vídeos que eu vou estar postando. Ainda vou trazer muita coisa bacana para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.